Investir em filmes agrícolas para melhorar a produtividade do cultivo tem se tornado cada vez mais comum em todo o país, mas é fundamental ter 100% de clareza sobre o material para não errar na hora de fazer o investimento. Matheus Nitta é engenheiro agrônomo da Negreira e ele explica que o filme para estufa ajuda em diversos fatores, inclusive a manter a uniformidade do produto final. O filme difusor consegue espalhar a luz dentro da estufa. Você consegue aproveitar tanto o sol da manhã como a da tarde por igual. Aí você consegue ter essa uniformidade de produção. Hoje o grande diferencial no fornecimento de alface no supermercado é ter esse padrão de uniformidade na produção. Imagina até na produção de mudas. Se você produzir mudas, se não tiver uniformidade de produção, isso impacta na produção futura. No filme difusor, ele evita que a luz incida diretamente na folha. Com isso, você consegue reduzir queima das folhas, trece na planta e consegue ter maior produtividade. Hoje, o grande supermercado exige esse tipo de produção, produção padronizada que atenda o ano inteiro. Aí, nesse sistema de cultivo protegido, você consegue abastecer a produção por ano inteiro. Isso que é um grande diferencial. Segundo o Matheus, o controle do microclima proporcionado pela plasticultura também é uma das principais vantagens. O benefício do filme difusor, ele consegue evitar a entrada de chuva, ventos fortes e também evita essa variação de temperatura. Por exemplo, de manhã você consegue ter redução de temperatura e à tarde começa a esquentar. E com filme agrícola, você consegue ter esse maior controle, estabilidade de microclima. Aumentar a produtividade utilizando um material com boa garantia. É isso que todo produtor rural procura quando começa a investir em cultivo protegido. Porém, mais do que isso, a utilização de plasticultura ajuda a reduzir custos e aumentar outro fator muito importante, a rentabilidade. Mais rentabilidade economiza no uso de mão de obra, uso de defensivos agrícolas, até na irrigação. Você consegue ter maior controle até na aplicação de água ou nesse sistema que é hidroponia, você tem maior controle. Essa proteção anti-UV, no filme difusores da Negreira, ele consegue filtrar a luz ultravioleta, que evita a queima das folhas e também a degradação do plástico. A extensão da garantia do plástico é outro aspecto fundamental para se considerar na hora de fazer o investimento. O diferencial dele é a aditivação moderna, por isso que a gente consegue dar a maior garantia. No mercado, se fala entre 15 e 18 meses de garantia. E com essa formulação de aditivação contra raios UV, nós damos essa extensão da garantia. Isso ajuda bastante na durabilidade e até redução do custo futuro, né? Porque hoje, o que é caro é essa mão de obra da troca do plástico. Aí, com isso, os produtores conseguem reduzir essa mão de obra da troca também. A Negreira é especialista na fabricação de lonas plásticas e filmes agrícolas há mais de 26 anos. Mais informações sobre todos os nossos produtos e tudo o que você precisa saber está no nosso site, negreira.com.br. Para mais vídeos como esse, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho